Você tá com dificuldade de equilíbrio, tá precisando fortalecer as pernas, nesse vídeo eu vou te passar os quatro melhores exercícios com o apoio da cadeira pra você recuperar o seu equilíbrio. Mas antes de mostrar os exercícios, eu tenho que dar um recado importante. Recentemente eu experimentei uma dor inexplicável, de maneira intensa, que me levou a procurar ajuda médica. Após uma consulta, eu fui diagnosticado com herpes zóster, uma doença que pode ser causada pelo mesmo vírus da catapora e que pode ressurgir na vida adulta em momentos de queda de imunidade, causando muita dor. Ela ocorre com mais frequência em pessoas acima dos 50 anos e é mais curioso que um a cada três pessoas podem ter herpes zóster na vida. E não é só dor. Pode aumentar muito o risco de problemas sérios no coração e até AVC. E tem uma dor nos nervos que pode durar anos, chamada Neuralgia Pós-Herpética. Esse episódio reforçou a importância de ouvir os sinais do meu corpo e não ignorar as dores misteriosas. É preciso buscar orientação médica pra saber dos métodos de prevenção e tratamento. Lembre-se, uma simples visita ao médico pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Portanto, se você ou alguém que você conhece está enfrentando aí essas dores no corpo, não hesite em conversar com o médico. Pra saber mais sobre herpes zóster, acesse o site que está aparecendo aqui na tela ou clique no link que está na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo e priorize a sua saúde agora. Não deixe pra depois. Vamos lá? É muito simples. Primeiro, você vai apoiar as mãos numa cadeira. A cadeira tem que ser firme, rígida, tudo bem? Pra te dar segurança. E você vai começar levantando os joelhos. Vem comigo. Faça esse treino junto comigo que você vai melhorar muito o seu equilíbrio. Esse treino é perfeito pra quem está precisando fortalecer as pernas e precisa de um pouco mais de segurança. Postura. 3, 2, 1, paro. Agora, levanta o calcanhar lá atrás. Mas levanta o mais alto que conseguir. Isso. Alternando desse jeito. Levanta lá atrás e alinha a postura. Eu quero a coluna reta. Ótimo. Sobe o calcanhar. Perfeito. 3, 2, 1, paro. Agora, você vai levantar a perna na lateral. Levanta, volta, levanta, volta. Vamos lá? Foi. Levanta o mais alto que você conseguir. Isso. Vamos lá? Postura. Isso. 3, 2, 1. Ótimo. E o exercício número 4. É o passo pro lado. Dá um passo pro lado e volta. Passo pro lado e volta. Vamos lá? Passo pro lado. Passo pro lado. Isso. Vamos lá? Passo pro lado. Passo pro lado. Ótimo. Postura. 3, 2, 2 e 1. Fácil, né? Vamos fazer o treino agora? Vamos fazer junto? Pega aí uma cadeira e vem fazer junto comigo. Eu vou fazer agora uma sequência mais longa com esses mesmos exercícios. Esse exercício primeiro, ele fortalece os músculos do quadril, te dando mais estabilidade e segurança toda vez que você for dar um passo à frente. Você pode fazer um minuto esse movimento. Mas é claro, se você não conseguir fazer um minuto, não tem problema. Você pode fazer só o quanto você conseguir. Isso. Agora lá atrás, sobe o calcanhar, alinha a coluna. Sobe. Esse exercício fortalece a musculatura de trás das suas coxas. Fortalecendo essa musculatura e melhorando bastante o seu equilíbrio e também a circulação das pernas. Mantenha a coluna alinhada, olha para frente, levanta o queixo. Isso. Ok. Esse próximo exercício, trabalha esses músculos do quadril que abrem a perna lateral. Quando a gente vai perder o equilíbrio, ele consegue dar aquele passo lateral. Vamos lá? Abre. Isso. Abre o máximo que você conseguir. Mantenha a coluna alinhada. Puxa o abdômen para dentro. Sorria. E mantém a coluna alinhada. Continua. Ótimo. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Respira. Recupera o fôlego. E agora aquele passo lateral. Lembra? Aquele passo para o lado. Pode esperar um pouquinho mais, recuperar o fôlego. Isso. Dá o passo para o lado e volta. Passo para o lado e volta. Continua. Perfeito. Abre. Volta. Isso. Coluna alinhada. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Muito bom! Parabéns! Pode fazer essa sequência de exercícios três vezes por semana, que você vai melhorar bastante o seu equilíbrio. Lembre-se, se sentir alguma dor estranha, procure o seu médico. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e saiba mais sobre herpes zóster. Comheça o link que está aqui na descrição do vídeo. Comheça o link que está aqui na descrição do vídeo. Comheça o link que está aqui na descrição do vídeo. Legenda Adriana Zanotto